Sudeste tem terceira maior taxa de gravidez na adolescência do Brasil, mas enfrentam dificuldades para cuidar dos filhos. Desemprego no Rio, mais de um milhão de pessoas estão sem trabalho no estado e a informalidade atinge números recordes. Proibição de caixas de som nas praias, guarda municipal não pode multar porque documento não ficou pronto. Pessoas com deficiência alertam para a falta de acessibilidade nos festivais de música. Futebol e saúde mental. Dez clubes da Série A têm psicólogos para ajudar os jogadores. Lei de cotas completa dez anos e normas podem passar por revisão. Bom, bonito e barato. Brechós ganha espaço na hora de renovar o guarda-roupa. O Eco Rio está no ar. Boa tarde, hoje é dia 21 de julho de 2022. Boa tarde, agora meio dia e um minuto está começando o Eco Rio. Nós começamos essa edição falando de um assunto de saúde pública, a gravidez na adolescência. Nos últimos três anos, mais de 20 mil adolescentes engravidaram na cidade do Rio de Janeiro. A gestação precoce impacta na vida das meninas que se tornam mães. Criar um filho está longe de ser uma tarefa fácil. Veja na reportagem de Vinícius Macedo e Gabriele Araújo. Entre 2019 e 2021, quase 23 mil adolescentes engravidaram na cidade do Rio de Janeiro. Para o Ministério da Saúde, gravidez na adolescência é quando a mãe tem entre 10 e 19 anos no momento do parto. O número de grávidas de 10 a 14 anos passa de mil nos últimos três anos. As mulheres que se tornaram mães na adolescência sentem dificuldade para criarem seus filhos. A falta de apoio dos pais e da família em casa fazem dessa situação ainda mais difícil. Aos 18 anos, Giovana sofre as consequências da gravidez na adolescência. Seu maior problema é a falta de apoio familiar e do pai do Gael, que vai completar um ano em agosto. Ela precisa cuidar do filho e não consegue trabalhar nem voltar a estudar. Na época eu tinha 16 anos, eu estava estudando e eu queria muitas outras coisas. Eu sabia que um filho ia atrapalhar. Terminei o ensino médio. Eu ia tentar fazer o Enem, só que eu engravidei e ele nasceu e eu não tive tempo de estudar. O pai, o vô dele ajudava em algumas coisas, mas agora ninguém está ajudando em nada. Ninguém ajuda em nada, ninguém quer saber. Marcela engravidou de Kaique quando tinha 18 anos. Há seis meses, ela enfrenta a jornada diária de ser mãe, trabalhar e ainda conciliar os cuidados do filho com os estudos. A partir do momento que eu engravidei, tudo mudou, porque eu descobri que a minha gravidez era de risco. Eu fiquei a gravidez toda sem trabalhar e estudando para o Enem. Fiz o Enem grávida e eu descobri que eu passei para a dança no UFRJ, aqui no Rio. E todo dia, dos meus nove meses até o Kaique nascer, eu mandava currículo de oito da manhã até dez horas da noite. A Organização Mundial da Saúde considera a gravidez na adolescência um problema de saúde pública. Em 2020, a cada mil brasileiras entre 15 e 19 anos, 53 se tornaram mães. No mundo, esse número cai para 41. O Brasil é o sexto país do mundo com maior índice de gravidez na adolescência, muito acima da média mundial. E os adolescentes carecem muito de informação para que a gente possa empoderar o jovem, o adolescente, de informação para que, consciente dos métodos contraceptivos, ele possa atuar em prol da sua própria saúde. Agora a gente fala de emprego, ou melhor, da falta de emprego no Rio. Como o número de pessoas em busca de trabalho está alto, não tem vagas para todo mundo. E entrar na informalidade é a maneira que muitos encontram para conseguir uma fonte de renda. O estado do Rio de Janeiro encerrou o primeiro trimestre de 2022 com 14,9% de desempregados. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esta é a terceira maior taxa de desempregados do país e a maior da região sudeste. Já são mais de 1 milhão e 300 mil pessoas sem emprego no estado. De acordo com o levantamento do IBGE, 40% são trabalhadores informais, ou seja, pessoas autônomas que não possuem carteira de trabalho assinada. Os trabalhadores informais, em específico, têm menor planejamento da possibilidade de compra, porque ele não sabe exatamente qual é a renda que ele tem nesse mês, por exemplo, como um trabalhador assalariado consegue prever esse tipo de orçamento. Com o aumento da informalidade, é mais fácil encontrar trabalhadores autônomos. Vendedores ambulantes, motoristas de aplicativo e entregadores ocupam as ruas e calçadas do Rio de Janeiro. Até cresceu o número depois da pandemia, cresceu muito o número de pessoas que ficaram desempregadas. Você passa pelo centro da cidade, tem muita loja fechada, muita gente sem emprego. Então, na falta do trabalho, é a opção que tem. É uma grande certeza. Isso depende muito, por exemplo, do processo eleitoral de como isso vai se dar até o ano que vem, porque você volta a dar capacidade para o estado fomentar o investimento. Continuamos falando sobre informalidade, mas agora sobre motoristas e entregadores de aplicativo. E esses trabalhadores enfrentam dificuldades diariamente. A principal reclamação é a falta de suporte das empresas para evitar condições precárias de trabalho. E não existem leis que garantam os direitos desses trabalhadores ligados ao aplicativo. Um milhão e meio de brasileiros trabalham com o transporte de passageiros e mercadorias. O número é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, o IPEA. E a maioria destes trabalhadores é de homens pretos ou pardos com menos de 50 anos. A maior parte trabalha no Sudeste, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Motoristas e entregadores de aplicativo reclamam da precarização e da falta de suporte das empresas. As condições de trabalho incluem remuneração incompatível e falta de seguro em casos de acidente. E os problemas aparecem até na hora de receber o dinheiro das corridas. Eles cobram taxa de transferência. Para eles não pagarem o dinheiro para nós, eles estão cobrando taxa. E a transferência é via Pix. Eles estão cobrando valores de taxa, que é uma coisa que é de graça. A professora de Políticas Públicas, Julice Salvagani, analisa que a ausência de vínculo formal entre as empresas e os prestadores de serviço é um dos agravantes da precarização. E essas empresas não fornecem os equipamentos para a pessoa trabalhar. Então ela tem que se responsabilizar para ter o próprio carro, para ter a própria bicicleta, a própria moto para entregar, enfim, o que ela for preciso. E elas também não se responsabilizam por nada que venha a acontecer com a pessoa. Os valores não estão sendo bons, entendeu? Eles teriam que aumentar. Estão aumentando consigo, mas eles não estão aumentando. Eles falam que vão aumentar, mas não aumenta. O Eco Rio de hoje tem bastante informação. No próximo bloco, Rick Barros e Ana Bustamante trazem mais notícias do Rio. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Mas antes, vamos ver imagens de como está o dia lá fora. Você vê imagens do trecho entre a Avenida Pasterna, a Urca e a Praia de Botafogo. É aquela curva que dá para pegar à esquerda ali, para quem vai em direção ao bairro de Botafogo, e a direita para quem vai pegar a enseada em direção ao aterro do Flamengo. E o trânsito flui bem, sem congestionamento. E lá no fundo, ali na esquerda da sua tela, ele, o Cristo Redentor, de braços abertos sobre a Guanabara. Apesar da névoa aí, do tempo um pouquinho nublado, dá para ver bem o nosso Cristo. Neste momento, faz 28 graus no Rio de Janeiro. O Eco Rio volta já. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eco Rio de volta para falar de abandono de animais. No último ano, o número de casos de animais abandonados no Rio mais do que dobrou. Mudada da Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores. Durante a pandemia, a situação se agravou e os casos de abandono aumentaram. E para ajudar esses animais, o trabalho das ONGs é mais que essencial. Quem circula pelo aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, percebe a grande quantidade de animais abandonados no local. Os gatos são a maioria. A ONG Flagato reúne voluntários para encontrar um novo lar para esses animais, que estão em perigo no parque. As pessoas acham que é um lugar seguro, porque elas têm essa falsa ilusão de que é um lugar aberto, um lugar com árvores, um lugar que ele vai ser feliz, que ele vai ter alguém que cuide, só que essa não é a realidade. Na contagem da Flagato, o número de gatos no Parque das Crianças, no aterro, chega a 200. A ONG também administra lares temporários, onde abriga 40 animais. Eles passam fome, eles passam sede, eles ficam doentes, eles são agredidos diariamente, eles são mortos. O abandono de animais e os maus tratos são crimes. A punição vai de multa e perda da guarda à prisão, de 2 até 5 anos. Mesmo assim, os casos de abandono aumentaram durante a pandemia. De acordo com a ONG Flagato, as principais causas são a falta de dinheiro para os cuidados e a adoção por impulso. No final de tudo, quem mais sofre com isso são os gatos. Os gatos cuidados pela ONG estão disponíveis para a adoção. Para adotar, é preciso entrar em contato pelas redes sociais, arroba fla.gato, e seguir o passo a passo. Já para denunciar casos de agressão ou abandono de animais, basta ligar para o número 1746 ou acessar o site da Prefeitura do Rio. Ana, quando você vai à praia, você gosta de levar uma caixa de som e escutar uma musiquinha na areia? Olha, Rick, eu não vou negar. Aproveitar o mar, beber uma aguinha de coco, escutar uma música é sempre bom, mas nem todo mundo gosta, não é mesmo? É verdade. E um decreto proíbe a utilização de caixas de som nas praias do Rio. Só que esta medida não está sendo cumprida. E nem pode ser, porque o documento necessário para multar quem insiste em utilizar caixa de som na beira-mar nunca ficou pronto. Desse jeito, os fiscais não podem trabalhar. Em mais de um mês depois do decreto que proibia caixas de som nas praias, a situação continua a mesma. Os banhistas seguem escutando música alta sem ter nenhum tipo de problema e a poluição sonora ainda incomoda quem veio relaxar. O decreto, que passou a valer em abril, determina que as caixas de som podem ser apreendidas e também prevê a aplicação de multas, em caso de desobediência extrema. Mas isso não aconteceu. De acordo com a Guarda Municipal, até agora ninguém foi multado e nenhuma caixa de som foi apreendida. O motivo é que o talonário necessário para aplicar as multas ainda não foi feito. Sem o chamado termo de retenção de equipamentos sonoros, os guardas não podem confiscar as caixas de som e nem multar os responsáveis. A nossa equipe tentou contato com a Secretaria de Ordem Pública para saber se há previsão para confeccionar os talonários, mas não obteve resposta até o fechamento dessa matéria. Com multa ou não, escutar música na praia ainda divide opiniões entre os banhistas. Se for do jeito que está sendo agora, que dá para ver bem pouco mais de som de novo, no som do ambiente, água, eu acho tranquilo. O que me incomoda é quando é aquela caixa bem alta, que você está querendo conversar, você não consegue, você não consegue escutar. Tipo, as pessoas gostam de você, nem o som da água. Aí parte um pouco do propósito de estar na praia, tá? Para relaxar. E vamos acompanhar se esse decreto vai sair do papel. E a gente segue falando de problemas sob a responsabilidade da Prefeitura do Rio. Até porque quem precisa utilizar o BRT já sabe, todo dia tem problema. O transporte, que era para ser rápido, seguro e confortável, gera dor de cabeça para os passageiros. Os ônibus demoram a passar, e quando passam, estão lotados. Os repórteres Pedro Rangel e Ito Antunes conversaram com quem depende do BRT para ir e voltar do trabalho. O BRT, para mim, não é nem um ônibus, é como se fosse um curral. Muito lotado, as pessoas vão se empurrando, já vi gente sendo machucada, assim, eu mesma já fui emprensada contra a porta. Não tem ônibus nenhum bom, todos estão sucateados. Ao invés de facilitar o deslocamento dos moradores da Zona Oeste, o BRT dificultou. O que se vê é piora da qualidade de vida dos passageiros, que enfrentam condições precárias diariamente. Os trabalhadores sofrem com ônibus em péssimas condições, enfrentam viagens com superlotação e ainda temem pela falta de segurança no transporte. Maria Helena é diarista e moradora do bairro de Campo Grande, na Zona Oeste. Aos 62 anos, ela depende do BRT para ir e voltar do trabalho. O BRT é um problema muito sério. Não tem ar-condicionado, peças caem de dentro dele, entendeu? Já caiu muitas vezes perto de mim e, assim, é muito cheio, muito calor, muito empurra, empurra. A minha tristeza é saber que eu ando de BRT durante a inauguração dele, né, que já tem muito tempo e eu só vi o BRT se acabando. Além da superlotação, 30% dos articulados quebram ou sofrem algum dano durante o trajeto. É o que diz a empresa responsável por operar o sistema de BRT na cidade, a Mob Rio. Para reverter essa situação, a Secretaria Municipal de Transportes anunciou a compra de 291 novos ônibus, que devem ser incluídos na frota até março de 2023. Se fosse um pouquinho mais cuidado pela prefeitura em si, né, acho que daria um pouquinho mais de motivação pra gente, porque ele realmente ajuda muito. Ele abrange uma área muito grande da cidade, mas é um caos, né? Já viu quando você flutua com a cobra, com a vara curta, e ela está lambada? Esse é o meu pensamento sobre o BRT. Em nota, a Mob Rio informou que o sistema BRT conta com ônibus convencionais para reforçar a operação dos articulados. O reforço ocorre nos horários de pico. A seguir, você vai ver como a falta de acessibilidade prejudica as pessoas com deficiência. E no esporte, os clubes investem na preparação psicológica dos jogadores para melhorar os resultados. O Eco Rio volta já! Garantir acessibilidade para pessoas com deficiência ainda é um desafio. Na universidade, não é diferente. Muitos estudantes enfrentam obstáculos no caminho para a sala de aula. Até mesmo a UFRJ, a maior universidade federal do Brasil, não consegue receber adequadamente alunos com deficiência. Falta infraestrutura para garantir que essas pessoas possam acompanhar as aulas. 23% dos brasileiros têm algum tipo de deficiência. São mais de 45 milhões de pessoas com deficiência visual, auditiva, motor ou mental. Os dados são do último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Já na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, são mais de 53 mil alunos. Destes, apenas 872, menos de 2%, são pessoas com deficiência. Os prédios da UFRJ tombados pelo patrimônio histórico apresentam gravíssimos problemas de acessibilidade. São os casos da Escola de Música, da Faculdade Nacional de Direito e do Palácio Universitário, aqui na Praia Vermelha. Atualmente, a única forma de entrada é por meio de escadas. A Diretoria de Acessibilidade da Universidade foi criada em 2019 para identificar as demandas dos estudantes. A diretora-geral, Amélia Rosauro, fala sobre as limitações orçamentárias e os desafios de tornar acessíveis os prédios históricos. Verba e atitude. Porque você tem a verba, mas você é proibido de construir o educado IPAM. Verba e conhecimento. Verba e política. A maior parte do orçamento da diretoria é destinada à contratação de facilitadores que auxiliam os estudantes durante as aulas. O objetivo é reduzir a evasão da universidade que, há 3 anos, atingia cerca de 30% dos alunos. O sistema de cotas que reserva vagas para o ingresso de pessoas com deficiência na UFRJ foi adotado há 5 anos. A estudante de Engenharia de Materiais, Tayane Trindade, comenta a importância da garantia do ingresso na universidade e fazia um alerta sobre a necessidade da inclusão total dos alunos. Eu conheci pessoas que nasceram com deficiências mais graves do que a minha e com certeza a cota fez uma grande esperança. E seguimos falando de acessibilidade, só que agora em eventos culturais. Após dois anos de incerteza por conta da pandemia, os festivais de música voltaram. Mas será que os estudos estão preparados para receber toda a população? Como nós vimos na reportagem anterior, o Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com deficiência e elas frequentam esses eventos. O problema é que a acessibilidade costuma estar em falta nos festivais. A falta de acessibilidade no Festival Lollapalooza deste ano trouxe a discussão para as redes sociais. Os festivais promovem um discurso de evento acessível, mas nem sempre fornecem os meios para que essa inclusão aconteça. Agora nessa edição deste ano, já comigo, Pequena Loi, Vabaron, Morena El, que já, enfim, outros nomes também de influenciadores perceberam com o seu nome garantido na internet e alguns deles, alguns de nós, sendo convidados pelo Lollapalooza, quem se preparou que, não, na verdade, o que foi feito de acessibilidade foi só o que a lei obriga o festival a fazer. A lei da minha entrada garante a toda pessoa com deficiência o acesso a eventos de lazer e entretenimento, como cinemas, espetáculos e festivais de música. O problema é que nem sempre esse direito é respeitado. Na maioria das vezes, acho que é a questão mesmo de acessibilidade, às vezes o banheiro, às vezes o terreno. Quem é deficiente sempre tem uma parada de independência. Mesmo que a gente precise de uma ajuda, que a gente receba essa ajuda com um bom grado, claro, a gente nunca vai recusar a ajuda, mas a gente sempre gosta de tentar fazer as coisas por nossa própria conta, a gente sempre tenta fazer as coisas sozinho. E nesses festivais não tem como fazer sozinho, pela multidão e pela má sinalização das coisas. Reservam a velha da acessibilidade, porque eu falo que vai ser importante e relevante para todo mundo, para as pessoas com deficiência terem um lugar de entretenimento e para o próprio festival ganhar mais dinheiro, até porque eles vão vender esses ingressos. Então vão conseguir atingir mais públicos. Então eu acho que o festival, ele tem que começar a previsibilidade desde a pré-produção. Previsibilidade é uma coisa cara. Apesar dos obstáculos, as pessoas com deficiência não deixam de curtir os shows. Vocês costumam vir sempre? A gente sabe bastante. Ai, que bom. Após o debate na internet, a assessoria do Lollapalooza Brasil prometeu avaliar a acessibilidade para pessoas com deficiência no festival. Seguimos falando de inclusão, mas agora sobre cotas no ensino superior. Neste mês, a lei que estabeleceu a política de cotas completa 10 anos e pode ser revisada. A lei de cotas reserva metade das vagas das instituições e universidades federais para cotistas. Aprovado em 2012, o texto prevê revisão após uma década. Para nós, esse processo deveria servir como uma avaliação para garantir a sua continuidade. Então, a nossa intenção é que essa discussão não seja feita esse ano, porque ela vai se transformar, sem dúvida, em uma discussão eleitoreira. A lei de cotas é alvo de críticas no Congresso Nacional. Um dos opositores é o deputado Kim Kataguiri. O projeto de lei do parlamentar tem o objetivo de alterar a política. O texto prevê que as cotas para ingresso nas universidades públicas federais sejam apenas para os estudantes de baixa renda. A lei foi sancionada em agosto de 2012, durante o governo Dilma, mas até hoje divide opiniões. De acordo com dados do Datafolha, metade da população brasileira é a favor das cotas raciais em universidades públicas, enquanto 34% são contra. Estar na universidade pública por meio da lei de cota é sobreviver, resistir. A universidade é extremamente elitista e tem poucas pessoas pretas, poucas pessoas pobres na universidade. E foi muito importante para mim, porque eu posso dar uma oportunidade melhor para minha família quando eu me formar. Debates e palestras que ocorrem dentro das instituições federais discutem como a revisão deve ser feita. E falamos agora sobre esporte, porque clubes de futebol estão investindo na saúde mental dos jogadores. Mas ainda não são todas as equipes que têm psicólogos oferecendo suporte aos atletas. Trabalhar na profissão dos sonhos, ganhar muito dinheiro e ser famoso. Quem não quer uma vida destas? Embora esta seja uma realidade para muitos jogadores de futebol, o cuidado com a saúde mental ainda é um tabu no futebol brasileiro. Nossa equipe de reportagem apurou que somente 10 clubes da Série A têm psicólogos contratados para o elenco profissional masculino. Atlético Goianiense, Botafogo, Ceará, Coritiba, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos e São Paulo. Esses são os únicos times com psicólogo contratado para exercer a função no profissional masculino. Correspondem a metade das equipes da elite do futebol brasileiro. Apesar do baixo número de profissionais, o artigo 29 da Lei Pelé afirma que é dever dos clubes garantir assistência educacional, psicológica, médica e odontológica. O psicólogo precisa fazer parte de uma convenção técnica. O psicólogo não está ali para fazer palestra motivacional. Ele precisa acompanhar todo o processo de trabalho. É atuar com todas as áreas de serviço social, nutrição, fisiologia. Ou seja, é o atleta na sua vida integral. Nas categorias de base, a psicologia é importante no desenvolvimento dos atletas mais jovens. Ramon Rick, de 14 anos, atua como volante no Sub-15 do Vasco, em que o acompanhamento psicológico é semanal. O atendimento costuma ocorrer em grupo, mas também pode ser em particular. A gente lida sempre com a pressão, com a cobrança. A gente procura sempre ser tranquilo. Eu acho muito importante, ajuda muito, lógico, no jogo. E também fora de campo, né? A gente sempre busca ajuda ali na questão da escola também, né? Que antes do atleta tem o ser humano. Não, ele é o ser humano único. É só o trabalho dele. E no próximo bloco, Pedro Boyd e Rebeca Renzi voltam para seguir falando de futebol. A quarta-feira foi de jogos dos times cariocas e teve gols. E vamos mostrar ainda a nova moda entre os jovens, os brechóis. Não sai daí, o intervalo é VAPT-LOOPT. Chegou a hora de ver os gols da rodada. Na noite desta quarta-feira, três times do Rio entraram em campo pelo Brasileirão. Pois é, Rebeca, Fly e Flu ganharam. Botafogo acabou perdendo o jogo. E o Rubro Negro teve estreia do Everton Cebolinha. Quem acompanhou tudo e conta pra gente é o repórter Hugo Senna. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Hugo. É isso. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rebeca. A gente começa falando do Flamengo, que goleou o Juventude por 4 a 0 no Mané Garrincha na estreia de Cebolinha. O Flamengo abriu o placar com Pedro aos cinco minutos. Aos 12, Pedro de novo ampliou. Everton Ribeiro marcou o terceiro aos 17. E no segundo tempo, Cebolinha entrou e deu assistência para o quarto gol de Lázaro. Quatro gols do Flamengo, quatro gols de cabeça. E agora o Rubro Negro volta a campo no domingo, às 11 horas da manhã, contra o Havaí na ressacada com possível estreia do chileno Arturo Vidal. Mas passando agora para o Fluminense. O Fluminense que visitou o Goiás lá na Serrinha, mas venceu de virada por 3 a 2 em um jogo eletrizante. Arias marcou o primeiro aos 27 da primeira etapa. O Goiás empatou com o Pedro Raul e Nicolas colocou o Esmeraldino em vantagem. Mas o Fluminense estava inspirado e conseguiu a vitória em menos de dois minutos, com o Cano e o William Bigode. A vitória ontem foi um presente para a torcida Tricolor, que comemora hoje os 120 anos de fundação do clube. Então, parabéns para o Fluminense pelos 120 anos de glórias. E agora o Tricolor volta a campo no domingo, contra o Bragantino lá em Volta Redonda, às 4 da tarde. Já o Botafogo perdeu para o Santos na Vila Belmiro, um jogo muito equilibrado, com chances para os dois times, mas o Alvinegro e o Carioca acabou saindo derrotado da partida. O Botafogo agora foca na partida contra o Atlético Paranaense no sábado, no Newton Santos, às 9 horas da noite. E com os resultados da rodada, o Fluminense continua lá em cima, em terceiro lugar, a 3 pontos do líder Palmeiras. O Flamengo subiu para a 6ª posição, a 2 pontos do G4, e o Botafogo, ao 11º colocado, 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Pedro e Rebeca, volto com vocês. Tá aí, muito obrigado pelas informações, Hugo. Pois é, a gente segue acompanhando o Brasileirão, que vai ter muita emoção até novembro. E quem gosta de estar sempre de roupa nova já percebeu. Comprar roupas destacadas é vez mais caro. Uma alternativa é ir em brechóis. A proposta é simples, renovar o guarda-roupa e estimular a moda sustentável. Quem procura bastante até consegue encontrar peças bem diferentes e com preços bem mais atrativos do que nas grandes lojas. Os repórteres Felipe Mesquita, Natasha Miranda e Jéssica Alexandra foram conhecer os brechóis do Rio. Confira a reportagem. O novo BBB da moda. Bom, bonito e barato. Nos últimos anos, o interesse vem aumentando e os brechóis têm virado febre entre os jovens. Segundo pesquisa realizada pela consultoria empresarial McKenzie Company, a geração Z é a maior consumidora de brechóis no mundo. Esse grupo reúne pessoas entre 12 e 27 anos. E com as redes sociais, os brechóis ganharam uma nova perspectiva e um público cada vez maior. É o caso da influenciadora digital Maria Júlia Torres. Nas redes sociais, a influenciadora dá dicas de brechóis pelo Rio de Janeiro. Começaram a me perguntar, né? Eu perguntava da onde que é essa roupa? E aí eu falava pra elas, ah, comprei um brechó e tal. E aí falava o preço e elas ficavam muito chocadas. Comecei organicamente a divulgar nas minhas redes, no meu Instagram, no meu Twitter. Comecei a falar pras pessoas onde é que eram esses brechós que eu costumava comprar, né? Com grande destaque nas redes sociais, o bazar da igreja São João Batista da Lagoa, em Botafogo, se tornou um dos queridinhos do público carioca. Quem procura são jovens, começam a divulgar, a agrapação dos seus seguidores vão acompanhando. E falando de brechóis do Rio, não pode faltar ela, a Feira de Antiguidades da Praça 15. Referência entre os consumidores, a feira acontece todo sábado, de 6 da manhã às 3 da tarde. E já virou programa de final de semana para os amantes de mercadoria consciente e barata. A gente estava vendo que nessas lojas de departamento, a gente estava pagando um valor exorbitante, assim, por umas peças que não dava nada, entendeu? Zero qualidade. Zero qualidade. E aqui a gente tem a variedade, tem roupas que são importadas. Então, tipo, essa onda vintage está voltando também com tudo e tudo mais aí. A gente também está entrando nessa vibe com todo mundo, entendeu? E o interesse dos jovens não está só em consumir. Vitória Vidal, de 20 anos, é a dona do Black Brechó. Ela começou vendendo as peças online e hoje tem o seu próprio stand na Feira de Antiguidades. Então, eu sempre quis fazer, ter um espaço físico, né? Eu não posso ter um espaço físico em todo mundo lá. Então, quando surgiu a oportunidade de ter uma barraca, eu vim logo, porque é muito diferente a venda online e a venda numa barraca, sabe? Ou até um espaço físico. Então, eu fiquei muito, assim, nervosa. Eu queria muito lá fazer isso, sabe? E não sei. Agora é hora da previsão do tempo para os próximos dias. Vamos conversar com a repórter Beatriz Salgado, que está lá na Praia Vermelha. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Bia. Até quando vai esse calor em pleno mês de julho? Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, Pedro. O calor vai continuar nos próximos dias. Não tem previsão de chuva no Rio até a próxima quarta-feira, quando deve esfriar um pouco. Até lá, os dias serão quentes. Hoje, a quinta amanheceu por volta de 13 graus, mas ainda esquenta bastante e a máxima chega a 32 graus. Depois, a temperatura cai devido à baixa umidade e à ausência de nuvens. Com isso, o calor não consegue se manter e vai embora junto com o sol. E amanhã, sexta-feira, vem chegando sábado, domingo. Conta pra gente como é que fica a previsão para esse final de semana. E aí, será que vai dar praia? Então, pra quem gosta de praia, tem notícia boa. Vai dar praia sim. Nesta sexta-feira, o dia amanhece fresquinho, em torno dos 14 graus, mas a temperatura sobe e chega a 31 graus. O céu vai ficar claro e limpo. Já no sábado, faz um pouco menos, 28 graus, e o final de semana encerra com previsão de 30 graus no domingo. Pedro, Rebeca, e aí? Vocês vão curtir um final de semana de verão em pleno inverno? Olha, eu particularmente adoro pegar uma praia nesse inverno do Rio. Pois é, esse solzinho que não está quente nem frio é a melhor coisa que tem. É bom demais, né? Obrigado, Bia, pelas informações. Obrigada, Bia. Até a próxima. O Eco Rio está chegando ao fim. Esta foi a primeira edição do nosso telejornal, que é uma produção dos estudantes do curso de jornalismo da Escola de Comunicação do UFRJ. E todas as etapas de produção foram realizadas na disciplina de Laboratório Audiovisual sobre orientação da professora Karine Prevedela. Nossa equipe agradece a sua audiência. Nós encerramos com imagens da Zona Sul do Rio. Uma boa tarde para você. Boa tarde, até mais. Boa tarde. Boa tarde. Legenda por Sônia Ruberti